Para com esse negócio de ficar com medo de teste psicotécnico, de avaliação psicológica, seja pra você obter sua primeira habilitação ou pra entrevista de emprego, pra conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Esses testes não são bichos de sete cabeças não, galera. Não são coisas de outro mundo não. E mais uma coisinha é a principal. Você tem condições de passar. E eu tô aqui pra te ajudar. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Um dos canais que mais aprovam aqui no YouTube. Vou te mostrar agora nesse vídeo alguns testes feitos por alunos, por inscritos aqui do canal. Vou te mostrar que testes são esses e como esses alunos fizeram pra passar com nota máxima. Um bom desempenho com uma boa avaliação. Bora começar esse trem? Fica com medo de teste psicotécnico não. Não é bicho de sete cabeças. Vamos pro primeiro testezinho aí, pessoal. Esse teste que você tá vendo aí foi enviado pela inscrita aqui do canal Ingrid, da cidade de Colatina, lá no Espírito Santo. Prestem atenção, porque esse teste é muito aplicado. O que vemos aqui? Figuras geométricas, cruz e x, ou se você preferir, símbolos matemáticos, de soma e multiplicação. E essas imagens, elas estão numa ordem, numa sequência, que a aluna Ingrid teve que interpretar pra descobrir as duas imagens que faltavam. Bora ver como que a aluna decifrou esse enigma? Ela me disse que notou logo de cara que as figuras estavam posicionadas de forma intercalada, sequencial e repetida. Ou seja, uma cruz e um x, 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 e, continuando nesta lógica, obviamente, uma cruz e um x. Resposta certa, letra B. Viu como é que é fácil, viu como é que é simples, principalmente se você mantiver a calma e ler com atenção. Olha só, no despiroca é logo de cara, só porque olhou e viu um monte de trem, nossa senhora que trem complicado. Calma lá, os testes são simples e fica mais simples e ficam, desculpa, mais simples. Se você mantiver a calma e ler com atenção, confie no seu potencial, beleza? Bora ver mais um testezinho então. Esse teste eu recebi hoje, tá fresquinho, 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 fresquinho. Quem mandou foi Igor Nascimento, de João Pessoa. Se liga aí, porque esse teste reprova geral. Vemos aqui três quadrados. Em cada quadrado, dois triângulos, sendo um claro e um escuro. Porém, perceberam que eles estão em posições diferentes, não perceberam? O desafio do Igor foi analisar os quadrados e os triângulos e descobrir como seria a figura oculta. Se liga aí como que o aluno matou essa charadinha. Bom, ele me disse que reparou que da primeira para a segunda imagem, os triângulos mudavam de posição. O que estava embaixo subiu, o que estava em cima desceu, formando essa figura que você está vendo aí. Então, o que ele fez? Ele tomou essa imagem como base e aplicou a lógica da anterior, ou seja, de inverter as posições dos triângulos. Esse desceu, esse subiu, formando essa imagem. Depois que explica, fica facinho, não fica? Mas olha só, já era fácil mesmo antes da minha explicação. O problema é que, às vezes, vocês se desesperam sem necessidade, né, editora? Entra em desespero, despiroca sem necessidade. Galera, esses testes são iguais balões, são gigantes, são proporcionalmente 10 vezes maiores que você. Porém, basta um furinho com uma simples agulha que ele desaba. A comparação ficou boa. Eu não gostei, não. Ah, aí ficou uma porcaria esse exemplo. Aí, descoce dela. Galera, vamos para o próximo teste aí, que não ficou bom a comparação desse negócio de balão, não. Vamos seguir aí. Agora, se liga nesse teste que a minha editora está te mostrando agora na tela. Ele veio de Mogi das Cruzes. Quem mandou foi meu nobre amigo Arlon. Quem é bom em matemática, detona essa facinho. Mas quem é ruim, como eu, vai passar perto para descobrir o esquema. Bora ver esse treco de pertinho, pessoal. O que temos aqui é uma expressão matemática. Porém, até onde eu sei, até um pouquinho que eu sei, não está muito exata, não. Porque 13 mais 22 dá 35. E aqui está falando que dá 12. Eu aprendi lá no Prezim que 21 mais 55 dá 76. Então, por que aqui está dando 25? Olha só, galera. E quando isso acontecer lá no seu teste, você vê que a lógica aquela que nós conhecemos não se aplica. Você tem que parar de ficar tentando ela e buscar outras possibilidades. Não ortodoxas. 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 Ah, eu não sei como é que fala esse treino, não. Mas olha só, foi isso que o Marlon fez e é assim que ele acertou. Me acompanha? Bota na tela aí, editora. Bom, galera. O Marlon começou a fuçar o bagulho. Ele dividiu, ele multiplicou, ele subtraiu. Até que três dias e três semanas depois, ele percebeu que após o sinal de igual, não havia um resultado de soma, não havia um resultado de soma, mas uma junção de números. O 1 daqui com 2 daqui deu 12. O 2 daqui com 5 daqui deu 25. O 1 daqui com 3 daqui deu 13. O 6 daqui com 1 daqui deu 61 letra E. Vou falar de novo. Se você ver expressões matemáticas e sentir que não tem uma lógica, segundo o que você aprendeu lá no prézinho, tente outras possibilidades. Fica dando ruim, ponto de faca não. Se não, o tempo vai passar, vai te dar desespero, você vai acabar reprovando. E antes do próximo teste, só um toquezinho pra você. Nosso canal não tem só testes psicotécnicos, não. Tem também aulas sinistras, sagazes, com dicas e macetes pra quando você for encarar sua provinha de legislação. Nós temos 150 aulas. Então, quando passar no teste psicotécnico, vem estudar aqui no canal SimPassei. Eu disse no começo, vou repetir, nós temos um dos maiores índices de aprovação. Só precisa confiar em mim não, não acredita em mim não. Leia nos comentários, pô. Dá uma lida nos comentários, tá bom? Volta aqui depois que passar no psicotécnico pra fazer aula conosco de legislação de trânsito que você vai passar direto. Bota na tela o próximo teste aí, editora. Faz favor, pô. O Arlon também fez esse teste aqui. É pra mim o mais sinistro desse vídeo. É um teste simples, que avalia sua atenção, sua capacidade de perceber detalhes e interpretar corretamente as coisas. Se liga só. Em que opção tem dois sete e dois zeros? Seria na opção A, dois setes e dois zeros? Seria na opção B, dois sete, dois zero? Seria na opção C, dois sete e dois zeros? Ou seria na opção D, dois setes, dois e zero? Pessoal, essa armadilha, você só desarma prestando atenção nos detalhes sutis que estão na sua face, nas suas caras, diante de você. Eu ia falar outra coisa, até esqueci. É na vírgula da frase e no plural, no final da frase, da pergunta. Presta atenção na vírgula e no plural. É aí que tá o segredinho. Se liga só, esse teste quis que o aluno encontrasse em que opção havia o dígito dois, vírgula, o dígito sete e dois dígitos zero. Por isso que tá no plural. Olha com atenção pra pergunta. Essa vírgula informa que é um número, depois outro. E o plural aqui informa que são dois dígitos. Ou seja, em que opção tem um dois, um sete e dois zeros? Resposta certa, letra C. Vou falar mais uma vezinha nas suas cabecinhas. Leia os testes com atenção e calma, confiando no seu potencial, nos 100 trilhões de neurônios que você tem, que a natureza te deu de presente. Não te cobrou nada por isso, por enquanto. Por enquanto. Confie no seu potencial. Às vezes as respostas estão na sua carinha, galera. Bota outro teste na tela aí, editora. Vai lá, bota aí. Esse teste veio de Nanook, Minas Gerais. E eu esqueci o nome de quem mandou. Foi mal. Perdão. O que temos aqui é um monte de números sem sequências, sem lógicas, sem sentido. Todo misturado, todo bagunçado. E com base nessa zorra total, a pobre coitada da aluna teve que decifrar a incógnita. Como ela fez isso? Bom, ela me falou que depois de tentar umas 30 mil coisas, ela percebeu que se multiplicasse o número do círculo por ele mesmo, o resultado seria igual à soma dos números acima. Olha só. Aqui não temos um 3. Se multiplicar 3 por ele mesmo, 3 vezes 3 dá 9. É igual a 1 mais 8. Aqui não temos um 4. Se multiplicarmos esse número por ele mesmo, 4 vezes 4 dá 16. É igual a 11 mais 5. Tá vendo aí o quê? Um 5 igual eu? Então, se você multiplicar este número por ele mesmo, 5 vezes 5 dá 25. Isso é igual a quê? A 13 mais 12. Então, se 18 mais 18 dá 36, por lógica, o número oculto era 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Se você tá com o teste psicotécnico do DETRAMARCADO, ou se vai fazer avaliação psicológica pra entrevistas de emprego, cola aqui no canal, assista os outros vídeos de psicotécnico que o link pra esses vídeos estão aqui na descrição desta aula, você vai passar. Eu tenho certeza. E quando passar, volta aqui no canal. Continua assistindo as nossas aulas, por quê? Temos 150 aulas pra você passar também na prova teórica. Temos 150 aulas pra você passar também na prova teórica.